Olá, trailerandos! Olá, trailerandas! Vamos conhecer esse Jake aí. É o 174BH. Então, classicão, né, americano, toldo elétrico. Tem som, né, pra quem não conhece. O rádio pode tocar aqui fora. Tem alto-falante com toldo. Essa é a parte da frente. Aqui é a parte de serviço. Tem a refrigeração da geladeira. Esse Jake tem a liquida elétrica. Olha que legal. Tá com porta corrente. Tira aí pra nós, Jake. Tem esse teu esquema de luz e a liquida elétrica. O local do botijão. As sapatas de estabilização. Aqui você tem a entrada de água. Saída da calefação. Entrada elétrica. Aqui é a lavagem do tanque de água. Negra, né? E aqui o aquecedor. Tipo boiler. E aí. E aí. Ah, agora a pintar. aqui na parte de trás bem grande o todo aqui na parte de trás o detalhe dessa porta é que ele tem um pistãozinho e essa vassourinha aqui para ajudar a não deixar entrar pó e coisa e tal, dar uma vedada ela é limitada aqui por causa do todo ela não encosta do outro lado pela posição do todo em relação a ela a porta já tem a tela para adicionar a tela, mosquiteira entramos aqui à direita já tem uma cama de casal com uma televisão ar condicionado armários aéreos bastante iluminado ele tem três janelas bastante janela aqui vem com as persianinhas escuras, que é interessante e os Winnebago vem com persiana clara então essa aqui acho que segura um pouco mais a luz e aqui neste lado temos bancada bem grande né bem grande já está até com um vasinho os controles os controles né todo aqui são controles da bomba de água o aquecedor e o aquecedor ele tem elétrico e a gás também né pra você tomar banho tomada aqui instalar uma lixeirinha folgar um duas bocas com o top coifa microondas armário grande do outro lado na frente você tem a dinete é um sofá duplo aqui é o sistema de calefação que é separado do ar condicionado só pra aquecer aqui é o sistema elétrico né lá embaixo das camas essa aqui não tem essa é fixo e esse aqui deve ser fixo por causa da casa elétrica Então os sofás não são aproveitáveis por causa dos aparelhos que estão instalados. Aqui você tem um beliche, duplo. Embaixo da cama você tem bastante espaço aqui. E aí, Diana, tem espaço aí? Tem, mas o acesso é pela tulha, né? Aqui, mais complicado, dá pra ter acesso, mas é mais fácil por baixo. Aqui temos mais armários. Esse aqui já tem até enxoval. Esse aqui já tem dono, né? Tá vendido. Ainda bem com panela. Os armários debaixo da pia, que são bem grandes. Ela tem a geladeira Dometic. Aqui você levanta a tampa e você tem o controle dela. Ela é também a gasoelétrica, né? Automática. Isso que é bem legal nas geladeiras da Dometic, né? E uma trava. Congelador. Aqui o congelador. Pra baixo. E aqui no fundo, o banheiro. Bem amplo. Olha que legal. A Diego tem aquele esquema de banheirinha, né? Uma banheira de um tamanho bem legal. E a privada já embutida. E aqui na cama tem a cortina também. Você solta aqui, ela fecha e deixa separado o ambiente da cama. Pra ficar com mais intimidade, pra você tirar um cochilo durante o dia, pra ficar escurinho, né? Isso é um negócio legal. Aqui também tem o sistema aqui de ventilação, assim como no banheiro. Não. Não tem no banheiro. E aqui é o sistema de ventilação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Jayco 174BH. E é isso aí. Se você curtiu, deixa aí nos comentários. Comenta aí sobre o que você achou desse Jayco. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Isso. Deixa o seu like. Ativa o sininho pra receber as notificações. A gente se vê. Trailerando. Por aí. Por aí. Ativa o sininho pra receber o sininho pra receber as notificações. E aí 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 E aí